Olá, meus amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal ANP Dog, alimentação natural para dogs. Esse vídeo aqui é pra você que tem um cachorro que é doente renal. Vamos falar de 7 alimentos que o cachorro renal não deve comer. Pessoal, gravei uma aula completa ensinando você a calcular a quantidade de alimentação natural que você deve dar pro seu cachorro por dia. Tá uma aula completa lá, baseada nos pesos diferentes. Se o cachorro tem porte pequena de um jeito, se tem porte média de outro jeito, se tem porte grande é de outro. E tá tudo explicado lá. Clica no link que tá aparecendo aqui em cima pra você conferir essa aula que ficou fantástica. 0800, viu? De graça! Meu nome é Edgar Gomes e eu gosto de rock'n'roll. É uma brincadeira. Meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília. Fiz mestrado lá na Universidade de São Paulo, a USP, e também sou professor do curso online de alimentação natural para cães. Um curso que tá super bacana. Mais de 40 aulas te esperando lá. Fora que durante esse período da quarentena, o curso está com 20% de desconto se você usar o cupom QUARANTENA. Tudo em letra maiúscula. Solta a vinheta e vamos com tudo. Pessoal, olha só. Pode ser que algum dos alimentos que eu fale aqui, o seu médico veterinário recomendou pro seu cachorro que tem problema renal. Se ele fez isso, não tem problema. Porque com certeza ele avaliou os exames de sangue do seu cachorro e viu que, em determinado momento, era muito interessante dar determinado alimento. Eu mesmo já usei e vou continuar usando alguns desses alimentos que eu vou falar para os meus pacientes doentes renais. Mas sempre eu vou analisar a situação, ver o exame de sangue do cachorro pra saber se é interessante dar um alimento ou não. Além disso, o seu médico veterinário te indicou a quantidade a ser dada. Porque existe uma diferença muito grande entre tomar uma colherzinha de café de água de coco, por exemplo, que não pode ser dada pro cachorro renal, e dar pro cachorro renal 500ml de água de coco. É uma diferença absurda. Provavelmente, uma pequena quantidade não vai fazer mal. E pode ser interessante. O que você não pode fazer, o que não é seguro de forma alguma, é você, por conta própria, dar esses alimentos pro seu cachorro. Então, toma muito cuidado. Beleza? Ainda, leia sempre o rótulo dos alimentos que você dá pro seu cachorro renal. Você tem que saber os ingredientes desses alimentos. Porque, às vezes, você acha que não está dando determinado alimento e você não está dando o alimento diretamente. Mas ele está presente em alguma comida que seu cachorro come. Então, sempre leia a lista de ingredientes de tudo que você dá pro seu cachorro doente renal. Beleza? O primeiro desses alimentos, como eu já falei, é a água de coco. A água de coco é problemática porque ela é rica em fósforo, sódio e potássio. E todos esses minerais devem ser controlados em cães com doença renal. O alimento número dois é o abacate. Ele é muito rico em potássio. Então, toma cuidado. O terceiro alimento são as folhas de beterraba. Elas também são ricas em potássio. O quarto alimento são os frutos do mar. Eles são riquíssimos em sódio. E, além disso, muitos cães têm alergias a frutos do mar. Então, toma muito cuidado antes de dar um camarão ou algo do tipo pra o seu cachorro, mesmo se ele for saudável. Eu, particularmente, não recomendo frutos do mar para os cães. O alimento número cinco é o tomate. O tomate é rico em licopeno, que é muito bom para os cães que são saudáveis e cães em outras situações também. Mas o cão doente renal não deve comer tomates por conta da concentração de potássio, que é muito grande ali no tomate. O alimento número seis é a goiaba. Você gosta de goiaba? Eu gosto de goiaba. Eu comi até uma ontem e uma hoje. Tava boa. Tava gostosa. Mas a goiaba é rica em potássio. Então, não dê para o seu cachorro doente renal. E o sétimo alimento é muito comum em comidas preparadas para cães. Dificilmente você dá esse alimento diretamente. Pelo menos, eu acho que não é tão comum assim. O sétimo alimento é a soja. Está presente em muitas comidas preparadas para cães. E qual o problema da soja? A soja é rica em potássio e é rica em fósforo. Além disso, grande parte da soja produzida no Brasil é transgênica. Então, além de dar potássio e fósforo para o seu cachorro, você vai estar dando junto glifosato. O bom e velho Roundup. Quer dizer, bom e velho não. Ele é bem ruim. E é provável também que nesses alimentos tenham conservantes artificiais como BHT, BHA e TBHQ, que podem fazer mal para o seu cachorro. Nenhum cachorro, mesmo cachorro saudável, deveria comer sódio. Amigo, para eu montar a dieta do seu cachorro doente renal, mande um e-mail para vet.edgard.com Por lá, eu te explico como funciona o meu atendimento e também te passo o orçamento. Curte esse vídeo. Deixe um comentário aqui falando o que você achou dele. Se inscreve aqui no canal se está chegando agora. E não deixe de compartilhar esse vídeo. É muito importante para o canal. Beleza, pessoal? Te aguardo no próximo vídeo. Um excelente final de semana para você. Tchau, tchau.